Vamos para mais uma comprinha na Chen, comprei algumas coisinhas que estou precisando, mas são roupinhas maravilhosas Esse é um vestido super laranja, eu achei que ela era um laranja mais fechado, mas tudo bem, eu combino super É um vestido midi, justinho como esse que vocês estão vendo, mas vamos ver como fica aqui no corpo da modelo Gente, eu amo vestido justo, ficou perfeito ao meu ver a modelo que não está lá 100%, vocês sabem Mas vestiu super bem e por mim está super aprovado Vamos lá para o próximo Esse outro aqui, gente, é um outro vestidinho que eu achei super interessante, pelo menos na modelo É bem simples, ficou bem simples, mas eu achei lindo Como vocês podem ver, bem casual Olha só Super justinho também, é um vestido midi também, longuinho, tubo, né? E a cor é super amém, combina super com o meu tom de pele Ficou maravilhoso, ele é grossinho, quentinho Esse outro aqui é um vestido branco O tecido dele é maravilhoso, ele é um pouco mais curto, né? Na medida do joelho, mais ou menos Mas veste super bem também Adorei esse, muito chique Super elegante Vestiu super bem E mais uma vez, gente, eu posso garantir para vocês que as compras de Achei São roupas baratinhas, mas de muito bom gosto e veste super bem Se quiser saber mais detalhes, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Tchau